Começamos, Carla Prata, onde você tá? Qual é a tua pergunta, Carla? Oi, doutora. Eu vi que agora você falou de percentual de gordura, então eu lembrei de mais uma dúvida. Lá na academia, as pessoas se alimentam muito da seguinte forma. Comem uma proteína, ou carne, ou frango, um carboidrato apenas, ou arroz, ou macarrão, ou batata, e salada. Tá certa essa forma, pra manter um percentual de gordura baixo? Sim, mas lembrando que a gente precisa individualizar as quantidades. Então, realmente, salada, que são os alimentos protetores, hortaliças, legumes, uma porção de carboidrato, ou arroz, ou batata, ou macarrão, e uma porção de proteína, eu comporia aí um prato equilibrado. Agora, vamos ver as quantidades. Carol Nakamura, qual é a tua pergunta, Carol? Oi, eu queria saber qual é a diferença do light pro diet. O que é light? A pessoa vai lá e tá escrito L-I-G-H-T, light. O que é isso? O light, segundo a legislação, ele tem que ter pelo menos 25% a menos de algum ingrediente. Já o diet, ele tem que ser isento completamente do nutriente. Então, na maioria dos casos, pra quem é diabético e não pode consumir açúcar, gente, açúcar simples, então os alimentos diets já são predestinados pra esse tipo de população. Então, vamos lá.